Roberto Neto, ao vivo, é só paixão. Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor, por te querer Por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário, eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário, eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de querer Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes amando 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 a gente acaba por odiar Não, não vai embora por favor vive comigo Te amo tanto não mereço este castigo Preciso tanto de você meu grande amor Olha, dependo tanto dos abraços e seus beijos Só em seu corpo é que encontro os meus desejos Se eu te perder eu posso até morrer de dor Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou passarinho sem terminho pra posar Esses seus olhos me embriagam de emoção Olha, eu só agora te revelo este segredo Outras mulheres não me cedem, eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão Roberto Neto ao vivo É só paixão Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou passarinho sem terminho pra posar Esses seus olhos me embriagam de emoção Olha, eu só agora te revelo este segredo Outras mulheres não me cedem, eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão A solidão Roberto Neto ao vivo É só paixão De hoje em diante Eu não quero nem saber Se você existe Vou viver só para mim É melhor eu ser assim Embora sendo um homem triste Foi você que me mudou E a razão só eu sei Foi porque te amei E como eu te amei Foi você que me mudou Foi você que me mudou Foi você que me mudou E a razão só eu sei Foi porque te amei E como eu te amei De hoje em diante De hoje em diante Eu não quero nem saber Se você existe Vou viver só para mim É melhor eu ser assim Embora sendo um homem triste Foi você que me mudou Foi você que me mudou E como eu te amei E como eu te amei Foi você que me mudou E a razão só eu sei Foi porque te amei Porque te amei Foi você que me mudou E a razão só eu sei Foi porque te amei E como eu te amei Um abraço ao meu amigo Alipio Salvador Bahia Esta noite Vai ser a grande noite Garçom traga bebida Em minha mesa Faz tanto tempo Que estou sofrendo E só agora Quero acabar Com esta paixão Que me devora E gritar ao mundo O que sinto dentro de mim Por que será, meu Deus Que o homem sofre tanto, enfim Talvez por ser bom demais Que a gente sofre tanto assim Meus filhos e ex-amores Onde se encontram agora Seria bom estar em presente Pra ver o que o homem sente Pra ver o que o homem sente Quando desta vida vai embora A moçada é só paixão A moçada é só paixão Por que o que o homem sente Por que o homem sente Por que o homem sente Que o homem sente Meus filhos e ex-amores Meus filhos e ex-amores Você fala por aí Você fala por aí que não me ama Você jura Você jura que já não sente Você jura que já não sente Mais nada Mas a noite é pesadelo Em sua cama A solitão na madrugada Telefone na parede desligado Eu e o meu nome Em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão Mal resolvida E de amor mal acabado Você deita Mas o sono te levanta Faz de tudo Pra dormir Não adianta Tá morrendo De saudade Por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu Não chora Quem chora Ainda lembra Quando se esquece E rasga Não se rapisca A agenda Quem esqueceu Não chora Quem rola Pela cama Se ainda Perde O sono É que ainda Me ama Você fala Por aí Que não me ama Você jura Que já não sente Mais nada Mas a noite é pesadelo Em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede Desligado Eu e o meu nome Em sua agenda Rabiscado São sintomas De paixão Mal resolvida E de amor Mal acabado Você deita Você deita Mas o sono Te levanta Faz de tudo Pra dormir Não adianta Tá morrendo De saudade Por orgulho Não vem Me procurar Quem esqueceu Não chora Quem chora Ainda Lembra Quando se esquece Rasga Não se rapisca A agenda Quem esqueceu Não chora Quem rola Pela cama Se ainda Perde O sono É que ainda Me ama Se eu demoro Mais aqui Eu vou morrer Isso é bom Mas eu não vivo Sem você Eu não penso Mais em nada A não ser Só em voltar Vou depressa E levo Meu amor Nas mãos Para lidar Já não durmo Morro Morro até Só em pensar E se canto Só o seu nome Eu quero gritar Mas eu grito Todo mundo De repente De repente Vai saber Que eu morro De saudade E de amor Por você Ai que vontade Ai que vontade De gritar Seu nome Bem bem alto Bem alto No infinito Dizer É só É só Eu grito Eu grito Só Meu bem E essa E essa vai para o meu mano Eu vivo Eu vivo pela estrada Com um caminhão nos braços E alguém no coração Meu amor é dividido Porque eu morro por ela E vivo pelo caminhão Dois amores diferentes Mas com eles me completo Eu não vivo em abandono No calor No calor de uma gabine Ou nos braços de quem amo Sou feliz até no sono No calor da estrada Quase sono lento Qualquer sombra eu encosto A pensar em quem eu gosto Vou sonhar no acostamento A noite chega A saudade aumenta Agarrado no asfalto Se possível faro alto Pela marca dos oitenta Sozinho pela estrada Escutando a voz do vento No espelho No espelho a refletir Mal começa uma viagem Eu já penso no regresso E nem terminei Mesmo assim eu vou seguindo Com cuidado redobrado Quando a estrada se vendeia Caminhão Caminhão é assim mesmo Vai saindo pela estrada Vai entrando pelas veias No calor da estrada Quase sono lento Qualquer sombra eu encosto A pensar em quem eu gosto Vou sonhar no acostamento A noite chega A saudade aumenta Agarrado no asfalto Se possível faro alto Pela marca dos oitenta Como pode um homem viver assim? Sendo escravo Sendo escravo do amor e da paixão Eu preciso apagar de minha mente Necessito esquecer urgentemente De pessoas que só feriram meu coração Eu pretendo construir um novo lar Ter mais filhos como a esposa de verdade Pois o mundo é uma bola Pois o mundo é uma bola e está girando Em suas voltas os mais fracos vão ficando Feliz daquele que tem história pra contar Vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem sei que é direito E assim vou levando a vida E assim vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem sei que é direito E assim vou levando E assim vou levando a vida Eu preciso apagar Eu preciso apagar de minha mente Eu preciso apagar de minha mente E assim vou levando E aí não tenho Vou levando a vida Eu preciso apagar de minha mente E assim vou levando a vida E assim vou levando a vida E assim vou levar a vida Bens a Deus como você subiu na vida Agora tem roupas bonitas, joias caras Que lhe fazem ser alguém Você bem que merecia E eu nunca poderia lhe dar tudo quanto tem Sendo assim que eu permiti Que você fosse embora Pra arrumar a sua vida Não importa o que sofri Não importa o que chorei O importante é encontrar você aqui Nesta subida Você vive bem, é o que demonstra a cada instante Espero que você esteja bem melhor que antes Se isso for verdade Alguém fez mais do que fiz Reconheço e estou contente Pois quem ama loucamente Subiu tanto e é feliz Bens a Deus como você mudou a imagem Agora está bem diferente da pessoa Que eu só pude dar amor Mesmo assim tem meu respeito E não lhe nego direito De tentar como tentou Mas eu só pude dar amor Mas eu juro que torci Pra que tudo desse errado Até deixei a porta aberta Você nunca retornou Só agora encontramos Me perdoe, seja feliz Você provou Que estava certa Você vive bem Você vive bem É o que demonstra a cada instante Espero que você esteja bem melhor que antes Se isso for verdade Alguém fez mais do que fiz Reconheço e estou contente Pois quem ama loucamente Subiu tanto e é feliz Mãe Eu não sei te agradecer Por minha vida Que vive Que acho tão bonita Juntamente a você Mãe Você que é a luz da minha sorte Que por mim Enfrentou até a morte Só pra me ver nascer Mãe Quantas barreiras que você já enfrentou Só pra realizar o fruto desse amor E me fazer gente Mãe Parece que você não está aqui presente Queria ver Como seu coração se sente Ao ver um filho aqui falando ao seu favor Mãe Sei que você ia ficar emocionada Ia dizer que valeu a caminhada Seu coração E a transporta de amor Mãe Mãe Quantas vezes acordaste em altas horas Pra trocar minhas fraldas Pra trocar minhas fraldas ao romper da aurora Só pra me proteger Mãe Mãe Hoje eu estou crescido Seus cabelos já estão embraquecidos Por tudo isso é que eu gosto de você Mãe 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 Quantas barreiras que você já enfrentou Só pra realizar o fruto desse amor E me fazer gente Mãe Parece que você não está aqui presente Queria ver Como seu coração se sente Ao ver um filho aqui falando ao seu favor Mãe Sei que você ia ficar emocionada Ia dizer que valeu a caminhada Seu coração ia transportar de amor De amor Parei por um instante e pensei Chorei porque ela não está aqui Mas nesta hora ela pensa em mim Eu sei Saudade como eu deve sentir O seu lenço O seu lenço estava olhando na partida E o trem que se fazia tão veloz Mas mesmo assim ainda ouvi a sua voz Não esqueça Não esqueça desta que lhe deu a vida Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Eu agradeço Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe Que muita gente tem mas não lhe dá valor Outros não tem e hoje choram seu amor Por isso nunca vou cansar de agradecer Existem tantas mães chorando desprezadas Fizeram tanto, tanto e não pediram nada Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe A quero tanto e sem ela não sou nada Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Essa vai pro meu amigo Ideobrando Alves É pra você companheiro Como em quase todas as cidades Há uma avenida onde passa o gado Em minha terra também existia Uma avenida sobre o meu passado E foram tantas tardes de sol claro Tantas e tantas nuvens de poeira Que esta avenida hoje traz meu nome Depois de ser estrada boiadeira Velha avenida onde deixei Rastro de infância que virou saudade E hoje existe em cada esquina Meu nome escrito para a eternidade Foi a boiada longa do meu tempo A passo lento em silêncio andando Meu coração velho boiadeiro Sabe que chega mas não sabe quando Talvez quando as paineiras tenham Aberto as suas flores perfumadas De qual dia a paineira velha Sua sombra serviu pra descansar Boiada Velha avenida Onde deixei Onde deixei Aço de infância que virou saudade E hoje existe em cada esquina Meu nome escrito para a eternidade Se a dor se escreve em um lápide de pedra Hoje encontrei em placas reluzentes Meu nome escrito a brilhar Porque eu esta homenagem recebi Contente Foram quarenta anos de trabalho Infelizmente estão reconhecidos Quando meus versos para o céu voarem Em minha terra alguém os tenha lido Velha avenida Onde deixei Rastro de infância que virou saudade E hoje existe em cada esquina Meu nome escrito para a eternidade Velha avenida Onde deixei Rastro de infância que virou saudade E hoje existe em cada esquina Meu nome escrito para a eternidade Roberto Neto ao vivo Um abraço ao meu amigo Jean Grande tecladista aqui comigo E um abraço de ver a galera do Digital Home Studio Gravando ao vivo pra você Na praia deserta Escrevo na areia O nome de alguém Um barco partindo Ao longe subindo Levando o meu bem Se existe motivo Aqui eu não vivo Também partirei Minha dor é castigo Quando estava comigo Eu nunca chorei Ouço a sereia cantar Toda a tristeza do mar Choro com as ondas a dor Porque perdemos Porque perdemos O amor É só paixão A mágoa infinita Se esfraia e grita Doendo em mim O meu desengano É igual o oceano Também não tem fim Se existe motivo Aqui eu não vivo Também partirei Minha dor é castigo Quando estava comigo Eu nunca chorei Ouço a sereia cantar Toda a tristeza do mar Choro com as ondas a dor Porque perdemos Porque perdemos O amor Roberto Neto Se algum dia A minha terra A minha terra Eu vou dar Quero encontrar As mesmas coisas Que deixei Quando o trem Quando o trem parar Criança Nos verdes campos Nos verdes campos Do lugar Quero encontrar A sorrir Para mim O meu amor Na estação A me esperar A me esperar Pegarei No Lungu do Morro Solso Soares Canarana Barro Alto Barra do Mendes Quero encontrar A sorrir A sorrir A sorrir Para mim O meu amor Na estação A me esperar Pegarei Novamente A sua mão E seguiremos E seguiremos Com emoção Nos verdes campos Do lugar E revivo Os momentos De alegria Com meu amor A passear Nos verdes campos Do meu lar Perto Neto Ao vivo É só paixão Sinto que você está dividida Entre ele e eu Não sabe Não sabe o que é melhor Pra sua vida Se é ele ou eu Vejo que esta dúvida lhe cala Toda vez que alguém Vai lhe perguntar Quem mais lhe agrada Nem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo Pra entender O que me faz Tão parecido assim com ele O que me falta Que você procure nele O que é que eu tenho Que ele ainda não me deu Diga qual dos dois tem mais ciúme O que mais sofre Quando você vai embora Eu só lhe digo Que se tem um que ele adora Esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos Também choro eu Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro do seu peito E um só E um só coração Eu já fiz de tudo Pra entender O que me faz Estão parecido assim com ele O que me falta É que você procure nele O que é que eu tenho Que ele ainda não me deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre Quando você vai embora Eu só lhe digo Que se tem um que ele adora Esse alguém sou eu O que mais sofre O que mais sofre O que mais sofre Você devolva Devolva-me a vontade de viver Que ela roubou de mim Deus Me faça esquecer aquele amor Refaça meus pedaços por favor Não me deixe assim Não me deixe assim Deus Eu não sei como tudo aconteceu Foi chuva de verão que se perdeu Em meio a areia quente do deserto Deus Eu tenho a vida toda pra viver Perdão Perdão Existo tanto com você Mas esse amor eu quero esquecer Deus por favor Me ajude agora Põe a paixão Porta fora Tira essa dor do meu peito Me ajude a viver Deus Esse amor é um perigo É tempestade É castigo Deus por favor Eu te imploro Me ajude a esquecer Deus por favor Me ajude agora Deus por favor Me ajude agora Tira essa dor Tira essa dor do meu peito Me ajude a viver Te ver Deus Deus por favor Me ajude a esquecer Deus por favor Me ajude agora Põe a paixão Põe a paixão Porta fora Tira essa dor Tira essa dor do meu peito Me ajude a viver Deus por favor Deus por favor É tempestade É castigo Deus por favor Deus por favor Eu te imploro Me ajude a esquecer Eu 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 Deus por favor Eu